Adriana, para a Jaqueline pela direita, Jaqueline, tentou o cruzamento na rede! Gol do campeão brasileiro! O nome dela é Jennifer, camisa 9, para sacramentar o título do Corinthians, bola pela direita, Jaqueline no cruzamento, Jennifer se antecipa e manda para a rede! Para mexer no placar da Alternativa Esporte Web, anota lá para o torcedor fazer a festa Corinthians 4 Inter 1, Sérgio Maurício!